Boa noite. Após três dias de julgamento, a justiça condenou um casal pelo assassinato de um zelador em 2014, em São Paulo. O crime foi por vingança e o motivo, uma discussão por causa de uma vaga na garagem. Foram três dias de julgamento e onze testemunhas ouvidas. A juíza não permitiu imagem dos réus. Eduardo e Ieda Martins ficaram lado a lado no tribunal. Eduardo passou a maior parte do tempo de cabeça baixa. Os dois são acusados de matar e esquartejar o zelador do prédio onde moravam, Gesi Lopes, de 63 anos. O crime foi em 2014. A vítima foi vista pela última vez entrando no elevador do edifício para entregar correspondências. Na época, Eduardo confessou o crime, mas disse que a morte do zelador foi acidental. Segundo a versão do publicitário, Gesi teria batido a cabeça no batente da porta durante uma briga com ele. Os dois tinham um histórico de desentendimentos por conta de uma vaga de garagem. Eduardo foi preso três dias depois, no litoral paulista, quando tentava queimar o corpo do zelador. Ieda Martins nega qualquer participação no crime. O júri decidiu pela condenação do casal. A sentença de Ieda é de 23 anos e quatro meses de prisão. Eduardo foi condenado a 35 anos e quatro meses de cadeia. Os familiares da vítima choraram durante toda a leitura da sentença. Muito emocionados, eles não quiseram gravar entrevista. Mas a filha do zelador disse que ficou muito satisfeita com a condenação. Um cidadão trabalhador estava justamente exercendo as suas funções no dia dos fatos. E foi justamente atacado de surpresa, justamente pelo morador Eduardo. Eduardo.